Guisdão De boa? De boa aí, de boa aí De boa Qual que é a boa? Vai ter um dominas hoje? Vai ter um dominas hoje? Manda pra mim de volta aí Oi? Oi? Mandei um negócio aí, manda pra mim aí Deixa eu ver o que é, deixa eu ver o que é Ah, coisa boa, né? Ah, coisa boa, né? Mandei, mandei Ó, ó Era isso, né? Era isso, né? É Qual que é a boa? Qual que é a boa? A boa é que tu vai tomar a perder, né? Por quê? Por quê? O que aconteceu? Eu não estou entendendo o motivo Eu não estou entendendo o motivo Certeza? Aham Aham Eu acabei de chegar aqui Eu acabei de chegar aqui, pô Qual é teu nome? Ué, Guilherman Piroquinha Ué, Guilherman Piroquinha Então O que aconteceu? O que aconteceu? Por que que tu fica dizendo que tu é 0,2 aí na fac Sendo que tu não é porro nenhum? Quem falou que era 0,2? Quem falou que era 0,2? Era 0,2? Não sou eu, não Não, é, tu não Não, ué, tem quem que prova isso pra você Não, ué, tem quem que prova isso pra você? Que prova? Não sou eu que falei isso Não sou eu que falei isso, não Papo reto não, pô Papo reto Aqui é o 0,1, pô Ué, eu sei que é o 0,1 Ué, eu sei que é o 0,1 Se eu tivesse me metendo louco aí na fac dizendo que é 0,2 pros outros Se eu tivesse me metendo louco, você acha que eu tinha voltado aqui pra quê? Se eu tivesse me metendo louco, você acha que eu tinha voltado aqui pra quê? Porra É, tá lá o vídeo, pô Mandaram o vídeo tu falando, pô Não foi eu que falei não Não foi eu que falei não O cara que tava no meu PC que falou, caralho Ah, então vai tomando no seu cul da PD nessa porra logo Seu bosta Bandidinho de internet do caralho Bandidinho de internet do caralho Bandidinho de internet do caralho